Vem sentir A era das águas O velho tempo terminou Somos filhos Da mãe natureza Dentro do total amor Segue-se a história da grade atlante Escuta o começo ao caos A raça humana, eterna, mutante Nascia o plano astral Raiou o sol Que haja luz no novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar O silêncio do teu mar Linda sereia O doia e manjar Nas ondas Que lá vão a terra Vem tecendo um espiral Tom sereno Tô usando o mantra Do teu canto sidera Deusa da ponte Rede gigante Espelho do eterno altar Tom da visão no voo Distante sonho Pra nos lembrar Raiou o sol Raiou o sol Olha o mar Que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras longas pra te dar Linda sereia O doia e manjar Dele 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 de Po po Vem sentir Somos divinos Brão de areia da razão Nos a corpo Que unicamente Escolhemos Free will zone Esse é o motivo incerto Destino, tempo é uma ilusão Iris da noite Ela revela a próxima dimensão Ai, oh, o sol Que haja luz no novo dia Após a fé É a sombra que te guia Eu vou buscar No silêncio do teu mar Linda sereia Odôia Iemanjá Ai, oh, o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras no canto pra te dar Linda sereia Odôia Iemanjá Odôia Iemanjá Hey, hey Udullê Povic acute Adôia Iemanjá Hey, hey, hey Udullê Povicเข Adôia Iemanjá Hey, hey, hey Udullê Povic magari Orge Zumbacht Orge Povic Od comple Povic Amém.